Opa! Primeiramente aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Pra você que não me conhece, me chamo Daniel Andrade. Eu vou lhe dar aqui oito dicas importantes pra você fazer um teste numa empresa. Lembrando, antes de fazer qualquer teste, lógico que você já fez o checklist, né? Você quer aprender a fazer o checklist? Na descrição desse vídeo tem outros vídeos referentes a esse assunto de checklist. Então, muito importante. Primeiramente, antes de tudo, lógico que vai depender da empresa, tá? É você utilizar EPIs, né? Lógico, tem empresas que vai fornecer, tem empresas que não. Mas o primeiro passo é esse. O segundo passo, você vai ver a empilhadeira. Se alguém lhe entregar a chave, você pergunta, ó, tá tudo bem nessa empilhadeira? Tem alguma alteração? Tem algo de errado? A pessoa vai falar, não. Então, bacana. Aí, o que você vai fazer? Você vai dar aquela volta, porque mesmo que ela já tenha sido realizada o checklist, você dá uma volta só pra certificar, tá? Você certifica se tá tudo ok. Aí, pra ver se não teve nenhuma alteração, se não tem nada que você despercebeu. Bacana? Aí, o primeiro passo, o terceiro passo é você subir na máquina, certo? Só que, detalhe, você tem que ver que a máquina tem um lado esquerdo e direito do operador. Em nenhum momento, subir pelo lado da alavanca, que basicamente é meu lado direito, tá? Então, a forma de subir e descer também é corretamente. Aí, já é outro passo. Você subiu, né? Bacana? O quarto passo é sempre você utilizar o sinsegurança. Outro detalhe. Quando você subir, aí já seria o quinto também, né? Mesmo que você suba corretamente, mas tem outra dica. Em nenhum momento, você vai subir tocando no volante, tá? Sempre nos pontos, onde você viu que eu toquei. Aí, você vai dar partida no equipamento, certo? Primeiro estágio. Vai fazer a leitura. Aí, você completa. Aí, você completou, certo? Você completou o próximo passo. Qual é? É você levantar a torre aí, ó. Levantou e inclinou. Mais ou menos, aí, de 20 a 15 centímetros. Bacana? Você desaciona o freio de mão, certo? No caso, poderia ser a alavanca. Mas, nesse caso, aqui, ó. E aqui, ó. Nessa classe, tá? Interessante mesmo desacionando o freio aqui, ó. Se usar o pedal do freio. Fizou, soltou. Agora, você vai andar com o equipamento. Seja para frente ou para trás. Você tem que se testificar. Não tem ninguém. Bacana? Ou seja, retrovisores. Se testifiquei. Se não tem ninguém, eu vou dar ré. Tá? Ó, de ré. Certo? Sempre olhando. E também olhando aqui, ó. Tá? Volta o mesmo. Volta para frente também. Ou seja, lembrando que isso aqui é só uma simulação, tá? Ó, de detalhe. No mesmo momento, quando você faz esse transporte, você vai andar com a torre alta assim, ó. Mais ou menos aqui, ó. Aí você anda para qualquer lugar. Então, você não deve permitir a torre alta assim, tá? Aí você vai com ela. Sempre colocar bem encostada no solo, no pinto. Certo? Você espera aí alguns segundos e você derriga a máquina. Certo? Derrigou a máquina? Aí, com certeza, você fez aí o procedimento correto, tá bom? Então, assim, ó. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Dei aquele like se gostou aí dessas ricas aí rápida. Comente aqui embaixo. Quer ver o vídeo sobre o checklist? Está na descrição desse vídeo. E outro detalhe. Caso você queira fazer algum treinamento ou reciclagem, o link também está todo aí embaixo, tá bom? Forte abraço. Valeu e até a próxima.